Tá gravando já? Tá. Ai, que nervoso, meu Deus! Como que eu começo? E aí, galera? Eu, a Thay na coxa, né? Estamos aqui neste canal novo. E este é o nosso primeiro vídeo do canal. Que eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Achei. Não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, tá bom? Bom, quero metas, quero likes, quero comentários, dicas e tudo mais. Então bora pro vídeo, eu não vou enrolar porque tem muita roupa. Gente, olha isso aqui. Olha o tanto de roupa que temos aqui, que chegou. Olha, eu fiquei muito feliz, fiquei bem satisfeita com essas minhas comprinhas. Porque eu estava realmente pelada e só com roupa velha. Bom, gente, eu coloquei tudo aqui, eu não sei onde tá nada. Eu vou sorrir aqui, tem muita roupa pra mostrar pra vocês. Puxar o primeiro lookzinho. O look é um short. Eu gosto muito de shortinho com esses, com esses vestinhos assim, ó. E é muito melhor pra dançar, eu acho mais estiloso também. Tamanho M. Lembrando que quase todas as peças aqui eu pedi no S. Tamanho S que é P. Eu jurei que não ia caber, porque muita gente fala assim. Ah, que o número de lá é bem menor que daqui? Fica, não, não. Só sei que coube tudo. Lá tem todas as medidas pra vocês fazerem lá as pesquisinhas. Tipo assim, ah, é tamanho do peito, tamanho da perna. E também tem os comentários de quem já comprou, tá bom? Que, tipo, ajuda muito. Aí, ó, temos aqui... Ai, veio! Eu jurei que isso não tinha vindo. Veio sim. Gente, essa blusa, ela é maravilhosa. Eu não abri muita coisa que tá aqui, tá bom? Veste muito, muito bem. Pelo menos nas fotos. E é o meu tamanho certinho. Perfeito, perfeito. Exatamente como na foto. E o tecido é muito gostoso. É muito bom. É aberto nas costas, ó. Esse vestido, ele é lindo demais, gente. Ele é muito, muito gringo. Lá eu achei tanta coisinha gringa, sabe? Que eu fiquei... Meu Deus do céu! Ah, vou virar Kylie Jenner Brasileira. Olha, ele é muito lindo. Ele tem as alcinhas aqui. Aí também tem um lacinho pra dar aqui, né? Pra você ajustar certinho. Eu vou fazer um vídeo lá no meu TikTok, no meu Reels do Instagram. Pra vocês verem eu com algumas roupas. Esse aqui, acho que vai ser o meu xodó, gente. Tá muito em alta. Eu acho muito legal essas blusinhas aqui, ó. Eu com aquelas bandanas não sei amarrar e tal. Então isso aqui vai ser a minha salvação. Uma saia básica. Eu precisava muito de uma sainha básica mesmo. Porque eu não tenho... Ai, ai, eu tô tão feliz com essas contas, Júri, gente. Vocês não têm ideia. A outra saia, eu pedi uma saia assim também, ó. Ela fica bem curtinha aqui. Aí dá pra amarrar com um lacinho aqui do lado. Coisinhas básicas assim, sabe? Que eu encontrei tudo o que eu queria nessa loja, gente. Tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria real. Este aqui, já sei qual é. Ele é de couro. É um top. Dá pra ver aqui que ele tem um forte aqui, ó. Aí fica aqui assim, tipo, o peitinho ficar mostrando aqui um pouquinho. A parte de baixo do peito. Só que eu pensei que ele vinha com a calcinha. Tem que ficar bem atento nisso lá. Porque, às vezes, a foto que a pessoa vê é com o modelo todo completo. Mas tem que ler lá. Uma peça. Tipo, é só uma peça. É só a parte de cima. É só o topinho. Quando é duas peças, no caso, essa aqui, ó. Duas peças, ele tem lá. Duas... As duas peças. Esse aqui vai ser o meu xodó, gente. Ele é lindo demais. Ele é muito fofinho. Muito colegial, sabe? Ele é de manguinha. E o zíper dele abre embaixo. E abre em cima também. E fica, tipo, só no meinho. E bota a sainha também. Que essa sainha é lindinha demais, ó. Eu amei! Eu amei! Amei demais. Amei demais. Pensa no investimento bom que eu fiz. Este vestido aqui, no corpo, ele é todo colado. Todo coladinho. Ele tem esse detalhe aqui, ó, na cintura. Como se fosse um corsete. Corsete? Fala? Não sei. Alguma coisa assim, ó. Que é o detalhezinho dele aqui no meio, ó. Tá vendo? Aí temos este vestido aqui também. Lindo, maravilhoso. Não, vestido não! É esse conjunto. Esse conjunto como é lindo, gente! É a blusinha, o croppedzinho. Ele, você puxa aqui, fica mais curtinho. A sainha. Que é uma sainha curtinha também. Estica pra caramba. Eu jurei que ia, sei lá, ia demorar uns... Um mês pra chegar. Gente, chegou em duas semanas. Nem passou tão rápido que eu nem me toquei. Vocês vão me ver usando esses looks demais. Aí eu comprei muito cropped, croppedzinho. Blusinha pequenininha, sabe? Comprei essa aqui, ó. Maravilhosa. Eu amo de paixão essas blusinhas aqui, ó. Foi no tamanho S também, tá? Eu juro... Foi todos no tamanho S, praticamente. Mas é peça aqui. Eu tenho muito peito. Fica do jeito que eu gosto. Apertadinho e pá, tudo mais. Vai ficar lindo. Também tem esse aqui, de onça. Uau! De oncinha também. Ó, que lindinha. E outra coisa, você lá, quando você clica em um, aí ele vai te sugerindo muito mais. Tipo assim, outras coisas que são similares à que você escolheu. É muito bacana, gente. Eu amei. Nem é publicado, pelo amor de Deus. Olha esse aqui, ó. De vaquinha também. Igual aquele que eu mostrei. Só que de vaquinha. Eu amei. Eu tô apaixonada. Olha essa blusinha que chique. Coloca aqui, ó. No pescoço. Tem uma pasteta. Vai ficar mais em cima, né? Ó, vai ficar aqui. Pronto. Chique demais, meu amor. Vamos jantar? Vamos jantar. Eu pedi várias coisas com cores diferentes, sabe? Tipo, com cores mesmo. Verde. Várias cores. Tipo, laranja. Porque eu só tenho coisa preta, gente. Então, esse vestido aqui, ó. Eu pedi no vermelho. Olha que lindo, gente. Aqueles vestidos que a pessoa sobe. Fica bem bonitão. A qualidade é bizarra. É bizarra. Eu tô chocada. Ó, o topzinho. Croppedzinho. Top cropped. Cropped. Já não sei mais nem o que que é cropped. Eu acho que isso é cropped, né? Não sei. Tipo, esse daqui é mais pra foto e tal. Eu tô... Ah, sniqueira. Amarra aqui. Amarra aqui em cima não, né? Que eu não tô em pé. Tipo, amarrar aqui. Aí fica tipo mostrando assim essa parzinha aqui. Essa daqui eu não abri ainda também. Mas eu sei qual é toda, né? Que eu passei noite de noite sonhando pra que chega. Ló. É um blusão grandão pra usar. Amo blusa grande. Só a blusa. Eu boto só um shortinho embaixo preto. Já era. Vou embora. Boto uma bolsinha de lado. Amor, chega. Chora no estilo. Hum, esse aqui é maravilhoso, gente. Só que vocês só vão entender com a foto, tá? É tipo uma saia. Ela vem aqui assim, sabe? Achei gringo. Achei virtualmente gringo. Ai, esse aqui eu não abri ainda. Mas ele é muito lindo. Muito... Ai, valei resolver uns negócios. Olha isso aqui. Pra que ele dá uma passadinha, meu amor? Olha, gente. Que lindo. Cores que eu nunca tive. Cores que eu nunca imaginei usar, tá? Tô querendo me permitir essas coisas. Mudar meus hábitos e tudo mais. Senhor Deus! Por que que eu não descobri essa loja antes? Olha isso aqui. Que lindinho essa cor, gente. Tô apaixonada por esses detalhezinhos e cores. Lindinho. E atrás é cruzadinho. Vixeta, tá? Maravilhoso. Vixeta, Maria. Olha esse aqui, gente. Olha. Esse aqui é a sainha, tá? Aí vem com o topzinho em cima. O topzinho se coloca assim e tal. Tipo, fecha aqui no peito. Enfim, fechou do peito, amarrou na cintura, já era. Vai tá aí o exemplo da foto pra vocês, gente. E o tecido é maravilhoso. Olha esse vestidinho, gente. Que mais coisa. Coisa mais fofinha. E tem também essas correntinhas aqui, ó. Pra segurar aqui. Comprei umas calças também, tá? Porque eu gosto de calças. Olha que bonita. Grande. Olha esse detalhe. Tem uns detalhes aqui também, ó. Um botãozinho. Achei linda demais. Cores diferentes. Eu falei pra você que eu tô mudada. Eu falei, falei que eu tô mudada. Esse aqui eu sou bem suspeita pra falar, gente. Molinha. Super larguinha. Eu gosto de calças largas. Coloca um tênizinho, um croppedzinho. Vou ali no shopping. Vou sair pra jantar. Esse aqui. Se não... Eu acho que é ele, hein? Ele é bem parecido com aquele verde lá. Só que branco, olha. Mas não é. Tipo como se fosse uma blusa mesmo. E ele é, tipo, apertado assim na cintura. Mais justo na cintura. Eu tô meio foda, gente. Isso aqui. Uma blusa. Sabe aquelas blusas? Isso aqui é mais pra quando eu for pra show, tá? Quando eu fizer show. Meia rastão. Aqueles cropped de meia rastão, gente. Isso aqui. Vou colocar na foto pra vocês verem melhor. Vou tirar daqui não, tá? Vocês me desculpem, me perdoem, mas porque eu sou muito desastrada. Vou rasgar isso aqui. Outra blusa grande que eu comprei. Grandaça. Tudo. Nhami, nhami. Achei tudo pra minha carreira. Olha. Lindo. Eu amo essas blusinhas. Eu amo essas blusinhas. Tô com o quê, né? Tô com o quê, né? Não é da Xem, tá? Essa aqui é do Brasil mesmo. Acho muito fofinha. Amo demais, gente. E estica pra caraca. É uma lágrima que ave maria. Achei conceito. Achei tudo. Eu amo. Olha essa aqui que fofinha, gente. De braboletinha. Ah, essa aqui eu errei, tá? Eu pedi duas dessa. Sem querer. Uma delas. Eu já abri que foi essa aqui. Aí eu vou dar pra alguém. Lindinha, né? Eu amei. Eu amo essas blusinhas. Se eu puder... Pro meu guarda-roupa é só uma roupinha miudinha, assim. Aí, ó. Que bonitinho. Eu acho lindo esses detalhinhos aqui, ó. Tipo, que fica no peito, sabe? Eu acho muito bonitinho. Tem uma verde também que eu comprei, que eu usei pra fazer uma publi. Mas eu não sei onde tá. É uma verde que eu postei uma foto com ela. Com os cabelos ruivos e tal, tudo mais. Lá no feed, pra mim, é ele. Comprei um branco também, daquele verde. Que eu amo muito branco. Olha, esse aqui é um top, top, top. É um topinho mesmo, ó. Era pra eu estar usando esse agora. Porque o calor que está aqui, meu amor. Você não está entendendo. Então, gente. Como não vai dar pra mostrar todos os looks nesse vídeo. Vou colocar uma meta aí de 20 mil likes neste vídeo. Pra gente ter a parte 2. Vai ser logo em seguida. Assim que bater, a gente já solta pra vocês, tá bom? Então, a meta é de 20 mil likes aí pra vocês. Pra gente mostrar a parte 2. Check! Espero que vocês estejam gostando. Então, aguardem a parte 2 aí. Vamos bater a meta de likes. E é isso. Beijos. Até o próximo.